Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a tag e uma macera xixi Goma de novela, massa no meu tela Pião na favela, mato e morro por ela Se for necessário Escolar da vida Numa só voz e com muita força Quem quer batalha é bom e grito o quê? Isso é bom e grito Na moral, bota a mão pra cima É a última semifinal, logo vem a final Boa noite rapaziada, vem aqui ó Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou, vou, vou Esse caramba é esse caramba Vou, 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 vou Eu disse que o meu ex é no freguês Que tá chovendo, mas hoje o tempo Fechou pra vocês Cê entendeu que eu sou cabra da peste Vou rimar tanto com a minha alma Que hoje esse bloco é a minha primeira leste Forrar meu quarto na minha palma Que a rima é sempre Nesse tempo fechado Pelo tri que chega e abre mente Mano, beat boy Tri que na rima, na mente Põe Eu sou o bora, terra do dinheiro A sua fé vira beat coin Bora, bora, bora Já deu cem, bora Quer falar de mão Depois da batalha Seu corpo que vai dar a sola Então se liga Cê tá ligado Mantenha a minha calma Enquanto você é mima Arrocando a baia Essa bosta tem minha palma Não, não vou tacar uma palma Você bate palma Essa é a reveria Porque aqui eu faço fria O rima é beat com poesia Entendeu? Eu faço essa rima aqui É improvisada Minha ponte Você não acha Igual sua moeda Criptografada Sem maldade Sabe que agora eu tô no caminho De moedinha Eu sou de um patinha Eu tô enchendo o meu cofrinho Eu vou te explicar Pra você ver eu dou sai Pra mim eu dou oi Isso é bitcoin Cê quer bitcoin? Não, pai Cê quer beat com poesia Não vai dar Chega no funk Eu vou te matar Não vou te machitar Pra, pra, pra Vou atirar Mano, acabo com vocês Você quer falar de moeda Mas você é a bola a oito da vez Tá ligado que eu faço minha rima E filhinha de botinha Caso moedinha não existe a piscina Só se vocês sabem qual é a diferença Não vejo aí o desempenho Me afogo na moeda No meu saldo do ego Por causa da grana que eu tenho Só que calma Você se atrapalha Dá simpatinha Mas eu tô na sarquinha Representando num sorrir momentália Porque eu faço a ponte Que não é batalha Sabe por que? Com emoção Eu não sou irmão-mentália Mas luto contra todas as coisas Que chega e metade dos irmãos Uoooo Marilho pra ser rap! Uoooo Carasão da leste Valeu pra malucação e vontade Marilho que gostou das Música Col utiliser Marilho do evangelho �� A A estia é a arena e não tem onde correr Vai morrer ou vai matar? É um beat de fracal de Drap, cês tem que caixar Ou vai matar, ou vai morrer, ou vai matar Vou, 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 vou Até em caralho, até em caralho Celeste, caralho, celeste, caralho Vou, 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 já Celeste, sou o cabra das pets Sabe que eu rimo, eu sou intangível Tá de bucket, tô de rocket Quando eu rimo eu sou um míssil E eu já não sei isso aqui Sabe o que eu faço, eu vou impactar Cê não aguenta na encarada Seu olho de medo se frustra, vê meu olho Se frustra, mano, sabe que esse é o bang A diferença então analisa, meus vestes da brisa Igual se o skank Ei, você não percebeu Que agora tô com o bicho de funk Dois irmão favelado rimando caralho Nós é pique, ticão e frank Porra, fica quieto Nós é favelado, rap Para o que fato, você é fraco Tá ligado que o trick mantém, mantém Seu jaco não tem, o que eu faço no free O bicho é de funk A porta do castelo de horror vai se abrir O castelo de horror vai se abrir E aí você vai ver a assombração de um grande MC Como é, cê pode ser um míssil Cê não vai derrubar que eu ainda tô Inspiração da inspiração do meu início Inspiração da inspiração do início Mas calma, eu não ligo pra logo Nem pra logo, dia logo Inspiração do início, eu sou o prólogo Tipo o início do início Esse é meu vício Sabe você, eu tenho dó Você é grande sombra Este camarão, quanto maior o ataque é maior Você acha que você é antigo Por isso, por causa do seu fim Underground, Jesus, nem os detalhes contavam histórias de mim Ei, cê tá ligado? Por isso, eu tô que temer os meus placos E o meu cristal é segundo o ato A diferença, cê será o amado Mano, eu te ensinero Você é do meu pé do trick nero Você quer falar que tá do início Você pede porque o princípio é o verbo Mano, eu te mato Você é fraco No meu bolso, eu já te parto Você é o pior Pega teu poço e vai dar tudo que eu faço melhor Mano, eu vou desmicar Sabe por que que eu não me desespero? O princípio não é o verbo O princípio é o zero Nós viemos abaixo disso Sabe o que eu faço com compromisso? Sabe por que você é o prólogo? Só que na minha casa eu não era aceito Aceito na rua, eu sou pródigo VENCERO! 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 Fez num prédio VENCERO! 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 Trick pra frente Topei pra trás ARFFIND frei E aí Hoje eu vou matar, sabe que eu já quimo, você se engana Hoje você sente a força da sopro, porque quando eu quimo é pique uma zarabatana Eu sou o Zoro, você no pau, você já toma, esse é um fato Os dois com chapéu de pescador, eu sou um misto, eu sento o mesmo vaso Só que você não foi inteligente, por isso o mano tá muito pra frente Mas você sabe que eu sou divergente, a diferença é que eu mato MC indelinquente Copic Marechal, você quer me matar, tentar enterrar, só que eu sou semente Mas semente demais, corre atrás, porque eu te mato vai ser, você nunca é moraz Nós nada com tubarão, cês com site e tilápia, conselho da minha velha sábia Águia só boa com águia E piranha nada com piranha Foda-se, a minha alma é transparência Mas você tem que apelar pra um jogo de rima que nem é seu Cê se orgulha disso, de fazer essas pontes, mas calma que cê se fudeu Piranha com piranha, aqui eu assemelho Piranha, sociedade tentando prender meu cabelo E é por isso mesmo que hoje tu sustento Cê quer peitar com um breve parceiro, só que pra mim cê não tá pronto Aqui é só boa cunhada, gerente inteligente Dois, peito pra frente Então eu acho que hoje é a do forte pombo que toma pão pão Só vou no peito, mas sem morrer Se eu faço essa porra, Black Jay faço o que? Me chama de piranha, você se afunda Nunca teve uma irmã tirada porque ela mostrou a bomba da Bush Sabe que eu tô na fé, eu falei de piranha até o peixe Você que associa isso com mulher Assim ó, é assim ó, é assim ó, é assim ó, é assim ó Você devia que agradecer antes de reclamar E eles tentaram prender o seu cabelo, o meu tentaram cortar Tentaram cortar, mas calma, já se assemelha E você usando a porra do Bucket, pelo visto não tá honrando ele Mas hoje eu faço, isso aqui eu amasso Tô de laninho, brilho de sancha Da hora o chapéu de pescador, eu sou pirata, então cê anda na prancha Então vai tomar no cu, pra que tá honrando o mano Pico em São Tizu, antes da guerra patou Eu não vim da zona sul, mas a Bintenas falou de peixe Talento e tal, de grande, bom de parte Então vai tomar no seu barato Carro morreu, você se fudeu Porra, quem tá na norte sou eu Quem tá na leste sou eu Porque você já perdeu Teu pescoço já cortou Mano, tem que já te matar Cê não entende, as ideias dilata Você bola, anda na prancha Mas você não anda, batalha Irmão Sabe que isso é respeito Peraí, peraí 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Acho que você faltou com o seu respeito Sabe que eu faço freestyle, isso é de qualquer jeito Eu vou te explicar, negão Sabe por que é sem desespero Antes do meu pé numa prancha Do que é uma prancha do meu cabelo É desse jeito que nós gostamos, certo? Atenção Para o calço aí com vontade Para o que gostou das rimas de Brenos e Pedro Trinquei Quem gostou das rimas de Dupré e Black J Pedro Trinquei e Breno Dupré e Black J Aê, como no visual Faz barulho e levanta com o braço Pra cima no mesmo tempo Quem gostou das rimas de Pedro Trinquei e Breno Faz barulho e levanta a mão Quem gostou das rimas de Dupré e Black J Mas só mais uma vez Só levanta a mão pra Pedro Trinquei e Breno Só a mão, só a mão Pode abaixar Black J e Dupré Visualmente Dupré e Breno Vida dentro do meu bairro Aprendendo a multiplicar meu saldo bancário Eu vi quem pagou pra ver Vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer Que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer